Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Agora vamos ouvir cantora Amilaya e banda. Aleluia. Amilaya e banda. Amilaya e banda. Amilaya e banda. De uma vez Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão Eu irei, eu vou seguir a minha fé Com a certeza da vitória Fonte de virtude que faz o milagre acontecer Sabe o que você vai dizer? Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão Me brancarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão Me brancarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Quanto tempo te esperei Senhor Já bati em tantas portas Em vão Sei que só o teu poder Pode acabar com minha dor De uma vez Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão Eu irei, eu vou seguir a minha fé Com a certeza da vitória Fonte de virtude que faz o milagre acontecer Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão Me brancarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão Me brancarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Eu sei que vai Jesus está passando aqui Ele está passando aqui Hoje eu sei A virtude dele sairá Hoje eu sei Hoje eu sei Que a cura vai chegar Na tua vida Hoje eu sei Quem vai calar? Eu vou romper a multidão Me brancarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Me vai calar Meu coração Eu vou romper a multidão Me brancarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar O meu milagre vai chegar O meu milagre vai chegar Você crê que o seu milagre chegou nesta noite? Eu sei de uma coisa que Deus não trouxe você aqui por acaso Deus conhece o seu coração Ele sabe o milagre que você precisa Ele sabe o milagre que você terá nesta noite Ele sabe como você saiu daqui Como você chegou Deus não trouxe você aqui por acaso Porque Ele tem uma nova história na tua vida Você tem uma nova história Escrita pelo dedo de Deus E daqui Você sairá diferente do nome de Jesus Sai de tua tela Oh filho meu Te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua tela Sai de tua tela Oh filho meu Te mostrarei A areia do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu E se minhas mãos me deram para ti Filho meu Minha bênção será sobre ti Minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei do seu amor Te abençoarei Sua nova história Deus tem pra ti Um novo tempo Deus tem pra ti Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei do seu amor Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei As estrelas do céu Sai de tua queda Oh filho meu Te mostrarei A areia do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu E se minhas mãos me deram para ti Filho meu Minha bênção será sobre ti E se minhas mãos me deram para ti E se minhas mãos me deram para ti Ouvirei do seu amor Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Daquilo que perdido foi Ouvirei do seu amor Te abençoarei Você vai profetizar na vida do seu irmão agora Olha o seu irmão que está ao seu lado E diga uma nova história Deus tem pra você Um novo tempo Deus tem pra você Tudo aquilo que você pediu Você ouvirá da boca de Deus Eu te abençoarei Igreja, canta assim Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo 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 Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de seu amor Te abençoarei Um novo tempo Deus tem pra mim 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 Irmãos Vocês já descansaram do Senhor? Por mais que Nós passamos por momentos difíceis Em nossas vidas Nós temos que descansar do Senhor Nós temos que nos entregar Completamente do Senhor Ele sabe que ela é pra você Ele quer cuidar de você Deus não vai colocar Nada na sua vida que você não possa Inventar, mas que Você saiba descansar do Senhor Ele quer cuidar de você Confie 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 Tão bem azei Descansarei Pois sei que és Deus Minha alma está Segura em ti Sabe Vem Em Cristo que restou Se o nosso amor está Ser tendo bem Sobre a que fez grande amor Sobre as águas Tu também Descansarei Pois sei que és Deus Se o nosso amor vier Se as tempestades vierem Descanse no Senhor Ele é Deus, Ele quer cuidar de você Ele tem o melhor pra você Descanse no Senhor Sobre as águas Tão bem azei Descansarei Pois sei que és Deus Minha alma está Segura em ti Pois sabes A paz Vem Que em Cristo Que em Cristo Que em Cristo Estou Se o trovão e o mar Se erguendo Vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és teu Te loucou em paz e que eu não vei Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és teu Descansarei, pois sei que és teu Mesmo descançando o Senhor, o Espírito Santo não vai deixar estar do teu lado O Espírito Santo jamais vai deixar interceder por você O Espírito Santo jamais deixará você de lado Ele sempre estará orando com você Deus sempre estará acampando os anjos do Senhor ao seu redor Você nunca estará sozinho Essa canção eu queria que todo mundo conhece Eu queria que todo mundo me ajudasse a cantar E que dessa canção você possa fazer a sua oração Que você possa meditar na letra dessa música Eu convido a igreja pra ficar de pé E adorem junto comigo Espírito Santo Espírito Santo Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas Todas as coisas confiaram pra o bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o teu clamor está subindo Vamos cantar Espírito Santo Espírito Santo Olhe por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Diga ao Espírito Santo Use as palavras Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei quando Não sei quando devo Devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas confiaram pra o bem Daqueles que amam Daqueles que amam a ti Espírito Santo Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Só Deus sabe a dor Porque estou sentindo Porque estou sentindo Meu coração É seu ferido Mas o meu clamor Está subindo Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria de ouvir toda a igreja Cantar em dia Eu quero ver toda a igreja Cantar em dia Mas o meu clamor Está subindo Estou clamando Estou perdido Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou clamando Estou clamando Estou clamando Pela oportunidade Pelo privilégio Que Deus me concedeu De estar aqui adorando com vocês Foram muitas lutas Mas graças a Deus Graças a misericórdia Que Deus sempre esteve conosco Deus sempre Tem algo preparado pra gente Então Deus nunca Desaparou Eu quero também Agradecer ao Emerson Pela oportunidade De estar aqui Cadê o Emerson? Eu não sei onde ele está Mas eu quero agradecer a Deus Louvo a Deus Pela vida dele Que o Senhor O abençoe grandemente Quero agradecer a Deus Também pelos meus músicos Que se disponibilizaram Para estar aqui comigo Que na verdade Não são os meus músicos Mas como eu disse O Senhor Não me desamparou Houve um problema Mas eles Eu consegui Eu quero apresentar também A minha banda a vocês O Aleph Guitarrista Os meus becks O Lenine E Aloysi No violão Meu pai Robson No teclado O Smike Que ele não é tecladista Ele toca sanfona O meu baterista Deco E o meu contrabaixista Pedro E louva a Deus grandemente Pela vida desses grandes músicos Que o Senhor abençoe grandemente A vida de vocês Eu quero acreditar o dedo e pé Quando eu costumo cantar essa canção Eu sempre faço a coreografia Então eu quero que vocês façam comigo Dizem que o povo de Deus não é feliz Mas o povo de Deus é o povo mais feliz que tem Então eu quero ver vocês assim comigo Para a direita Para a esquerda A minha frente E para trás O refrão é assim Será que vocês aprenderam? Vamos lá Para a direita Para a esquerda A minha frente E para trás Ninguém aprendeu? Tudo bem? Vamos lá? Onde eu vou colocar as minhas mãos? Onde eu vou colocar as minhas mãos? Espero. A minha entrada A minha saída A minha entrada Pois sobre mim é uma promessa Assim, ó! Esperarei, voltarei Os canteleiros passamente A minha casa era sempre Onde eu puder a planta do meu pé Pois sobre mim é uma promessa Esperarei, voltarei Para a direita, para a esquerda A minha frente, para a trás Para a direita, para a esquerda A minha frente, para a trás Por todos os lados Sou abençoado E tudo que eu faço Sou abençoado Aprenderam? Eu quero ver se você aprenderam mesmo Vamos cantar novamente E eu quero ver se você aprenderam mesmo E eu quero ver se você aprenderam mesmo Quando eu for a Tua bênção Você pegará Onde eu colocar as minhas mãos Esperar A minha etapa, a minha saída Você perderá Pois sobre mim é uma promessa Esperarei 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 Portarei Os canteleiros passamente Esperarei Para a direita Para a direita Para a direita Para a direita Para a esquerda A minha frente A minha frente Para a direita Estou do lado Sou abençoado E tudo que eu faço Sou abençoado E tudo que eu faço Sou abençoado Prosperarás Transbordarás Prosperarás Prosperarás Transbordarás Vamos lá Por onde eu for a Tua bênção Por onde eu colocar as minhas mãos A minha entrada, a minha saída Desenquecerá Pois sobre mim é uma promessa Esperarei Portarei Para a direita Para a esquerda A minha frente Esbarata Para a direita Esquerda A minha frente Esbarata E tudo que eu faço Sou abençoado E tudo que eu faço Sou abençoado É Toda sorte E pensão O Senhor preparou Para mim E todas As coisas Eu sou abençoado E todas Toda sorte E pensão O Senhor O Senhor Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado O Senhor Eu sou abençoado Eu sou abençoado Irmãos Irmãos Estamos dando Então vamos fazer Então vamos fazer um acordo Nós dois Vamos fazer Vamos fazer um acordo De nordestino Os cantores cantam Vocês adoram E Jesus de Nazaré glorificado Amém Queridos Queremos chamar aqui a frente O pastor da igreja Nosso pastor aqui Na cidade de Inhapi Pastor Francisco Cosme Pastor por favor Esse daqui é o meu pastor Meus amados Nós somos Somos aqui da terra Para aqueles que não conhecem Somos aqui de Inhapi Nascidos aqui Um dos meus pais na festa Aqui o pastor Joel Somos frutos Somos frutos do pastor Joel Um estudo que ele deu aqui A cerca de 16, 17 anos atrás Ele tem essa cara assim De 18 Mas ele já é Um camarada com seus 50 Aí viu irmão E está aqui conosco O pastor Francisco Cosme Quando nós estamos aqui Na cidade de Inhapi Residimos hoje em São Paulo E vemos um aqui Uma vez por ano Fazer este evento Juntamente com a equipe Que aqui está O Emerson A Almadite E o pastor Francisco Cosme Os sofreiros E os presebitos É uma equipe aqui Bem selecionada Quando eu estou aqui Sou pastoreado por este homem Ele estará dando A abertura do trabalho Lendo o tema Em nome de Jesus Em Nazaré Amém Quero cumprimentar a todos Com a Pai do Senhor Amém Convido Agora Vamos em versículos De 25 a 30 Vamos Eu leio um versículo E vocês leem Outro com a voz bem alta Lendo com a boca aberta Naquele tempo Naquele tempo Respondendo Todas as coisas Todas as coisas Me foram entregues Por meu Pai E ninguém Conhece O Filho Senão O Pai E ninguém Conhece O Pai Senão O Filho E aquele E aquele Aquele a que o Pai Quiser Revelar Lendo com a voz E o Filho E o Filho E o Filho E o Filho Muito bem A vossa alma Todos juntos Agora Porque o meu jugo É suave E o meu pardo É leve E todos dizem Amém Graças a Deus Oremos Maravilhoso e Santo Deus Criador dos Céus e da Terra Estamos aqui Ó Senhor Na Tua presença Para fazer missão Do Teu nome Porque Tu és o grande Deus Que pode fazer todas as coisas O vento O mar Tudo Te obedece Senhor Ó Pai querido E aqui estão os Teus filhos Propagar a Tua Palavra Senhor E a operação milagrosa Está contigo Deus Maravilhoso Deus Santo Estenda Tuas mãos Ó Pai Para operar milagrosamente E é em nome de Jesus Que nós Te pedimos Amém Queridos Queremos chamar aqui na frente O cantor Jéssio Rupino Já acabou de chegar aqui Está aqui conosco Ali do lado dele Também está o cantor Paulo André Paulo André Que pé em nome de Jesus De Nazaré Está aqui conosco Jéssio Agora Bora Jéssio meus irmãos a parte do senhor amém pode estar alegre levante a mão para o céu adora o senhor Jesus diga a pessoa mais linda que está ao seu lado olha eu aqui Deus me deu vitória aleluia quem crer pode socar Senhor Deus me deu vir aleluia a ele Aleluia Já fizeram de tudo Pra me fazer mal Já tentaram me conhecer Não vou conseguir E jogaram-me no calabouço Na tentativa de apagar meu sonho O sonho que um dia Eu sonhei pra mim Mas Mas o sonho da igreja não pode morrer Quem acredita levante a mão no seu Mesmo que seja envolvido pelos seus irmãos Escute bem Podem falar de mim o que quiserem Mete o pau Fala vontade Eu ficará ficar sozinho Não tem problema Jesus grande que está comigo Meu sonho é viver Olha eu aqui Ninguém fala de mim Só quem acredita levante a mão no seu E apoia ele Aleluia Aleluia Mas Deus é fiel Mas para vergonha Eles olha eu aqui Só quem acredita Só quem acredita Aleluia Aleluia Escute bem Quando mais o tempo passa Acredito pelos meus irmãos Tenho certeza que o caminho Deus Preparou pra mim E olha E quem quiser acreditar Espere Quem está vivo Acredite e veja Abre o som e eu se creia Sabe por quê? Jesus é quem por mim Peleja Eu sobrevivi Levante a mão no céu Cadê você aqui? Ninguém vai te impedir De receber Tua vitória Amapagara Cebra Aleluia Adorado Seja o nome Do Nazareno Você que vê A dor é um beijo Levante a mão Para o seu A dor é ele Vai Eu estou aqui Olha eu aqui Ele liga Até a pessoa Só que eu já tinha E sai conversando Da casa dos outros Por aí E espalhou pra todo mundo Que você tinha Mas Deus é o Deus No plenar Meu Deus Mas para a vergonha Dele Olha você aqui Só da glória Quem tem glória Se tem glória de Deus Até glória pra ele Aleluia Olha você aqui Eu vou deixar focado Vou deixar focado Obrigado Aleluia Momentos que a gente passa Na vida da gente Que dá vontade De jogar tudo pro ar Aquelas mudas que você passa Parece que o céu está fechado Parece que não tem amigo O telefone já toca Ele é errado E você até mesmo Se desespera Deixa eu falar um negócio Pra você aqui hoje Sozinho jamais Pode o mundo inteiro Me deixar Meu melhor amigo Pode meu amor Me abandonar Pode a esperança Me enxergar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte Me enxergar Meu Deus Minha própria vida Me esquecer Sabe o que é que eu tinha Meia triste? Já me acostumei com isso Cante forte, pai Ser pisado por ano Sabe como é que é? Pensa que tem gente amiga Mas olha o que você mais precisa Sua chamada está sendo encaminhada Pra casa postal Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu? É normal Mas a vida é assim mesmo Deus vai contar a tua história E daí isso Eu não vou desanar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra mim Que arraia E olhando para o calvário Eu canto assim Amei também Jesus não vai me abandonar Mas Jesus está perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz tem que dizer Meu filho, eu estou aqui Jesus não vai te rejeitar Ele não quer te ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai te ajudar E te dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai te ajudar Aleluia E te dá forças pra vencer Pra vencer Aleluia Aleluia Diga a pessoa que está ao seu lado Eu vou vencer Aleluia Aos paixões Aos paixões Aos paixões Aos paixões Que é uma realidade de hoje Bem dessa quantidade toda que a gente vive Ministério, trabalho, tudo Sei que a vida não é fácil pra ninguém É difícil o dia a dia Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho São intensas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Quem sonha, levante a mão, quem sonha Muito bem Tem os altos e os baixos Tem as falhas e os aplausos Você perde, você ganha Amigo É, é, é Mas se há o que der Que é coisa que acontece A prova chegou do lado, você não esperava Ei Os amigos chamam embora E quem mais se admira Vão dava com você Hoje já nem te conhece Não conhece, não, desce A primeira aqui, ó Eu vou vencer Essa porta o dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai Você vai vencer Você vai vencer em nome de Jesus A vergonha Vem que o mundo se levante a volta Até o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Ela peça hoje mais só que pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que me Eu vou vencer Eu não peço a minha vida pra perder Em nome de Jesus eu vou vencer Só quem crê que o velhão se levante a volta É o céu e a glória Agora, Deus e Deus Aleluia Só se vale o que se quer Comecei, eu vou te explicar Qual é o carro que você anda A roupa que você veste Qual tipo de celular que você está usando Se você tem ou não Pulando na universidade Se os seus filhos estudam ou não Em colégio particular Qual empresa aérea que você me acha Qual tipo de hotel que você se hospeda Mas esquece que por trás de tudo isso Tem um sonhador Esquece que por trás de tudo isso Tem um homem que está orando pra vencer na vida E Deus vai abrir a porta na família dele E Deus vai cair Eu vou vencer E Deus vai cair Eu vou vencer E Deus vai cair E Deus vai cair E Deus vai cair Eu vou vencer Eu não peço a minha vida pra perder Em um nome de Jesus eu vou vencer Levante a mão, peça glória a Deus Aleluia